Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Checkpoint Gamer. Hoje eu trouxe para vocês um mouse gamer que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O mouse escolhido é o M400 do fabricante Zalma, então saca só! Começando pela prática embalagem do Zalma M400, ela permite observar seu design sem a necessidade de abrir a mesma e evidencia que o produto é voltado para um controle perfeito em aplicações para jogos. A proposta da fabricante é oferecer um produto para o público gamer com qualidade e baixo custo. Então vamos ao que interessa e começar o review deste mouse da Zalma. O M400 tem um design arrojado. O mouse mistura black piano, cinza metalizado e prateado em suas curvas anatomicamente projetadas para trazer um ar de modernidade. Além do logotipo da Zalma, na parte superior, um LED na cor azul indica que o mesmo está conectado ao seu PC. O design do M400 oferece uma superfície de contato bastante larga em sua base, o que evita inclinações indesejadas. Detalhe para o design do conector USB, que possui um formato diferenciado. O M400 me surpreendeu positivamente quanto ao seu acabamento, principalmente pelo fato dele ser um produto que possui um preço relativamente baixo. Todas as arestas e bordas de junção do corpo do mouse têm um bom acabamento e não apresentam nenhum tipo de falha. Sua base tem pezinhos em teflon para um melhor deslizamento em mouse pegs ou em demais superfícies. O mouse é praticamente todo feito em compostos plásticos, o que faz com que seja surpreendentemente leve. O revestimento do cabo é simples e não apresenta nenhuma vantagem quanto à flexibilidade, que é provida quando os cabos são revestidos em nylon. A ergonomia do Zalma M400 também me agradou bastante. A parte onde fica o dedão é levemente emborrachada e apresenta alguns poros para facilitar a aderência. Os botões são bem posicionados ergonomicamente, porém o screw bem que poderia ser um pouco mais alto para facilitar o seu acionamento. Dentre os três tipos de pegada, o Zalma M400 parece se sair melhor entre os tipos Palm Grip e Fingertip Grip. Para quem não conhece os três tipos de pegada, o Palm Grip consiste em repousar a palma da mão inteira com a maior área de contato possível no mouse. O Fingertip Grip consiste em apoiar o mouse com a ponta dos dedos, usando o dedão como suporte. E o Cloud Grip, ou garra, apoia o pulso, o dedão e o anular, fazendo suporte à movimentação. O M400 é relativamente simples em termos de funções. Ele conta com um total de seis botões. Dois deles são responsáveis por avançar e retroceder na navegação de páginas na web. Uma função interessante do M400 é o ajuste de DPI's disponível nos valores 800, 1200 e 1600 DPI's, o que é bastante útil para games do gênero FPS. O M400 responde bem enquanto movimentado em velocidades altas, sem perder a orientação, o que se espera de um mouse gamer. Os botões também respondem bem quando pressionados. Apenas o rolamento do scroll apresenta uma resposta mediana e, aparentemente, não demonstra ser muito preciso ao longo de sua vida útil, embora o seu clique seja firme e preciso. Sendo assim, vamos à pontuação que damos para usar uma M400, lembrando que em nosso método de avaliação temos cinco categorias distintas, com pontuações que variam entre 0 e 5. Em seguida, daremos nossa pontuação final. E começando, vamos falar do design, que receberá nota 4 de 5. Boa combinação de cores, design enrojado e um LED azul fazem a composição para a nota deste mouse. O quesito acabamento receberá também nota 4 de 5. O M400 tem bordas bem trabalhadas e pezinhos feitos em teflon. Uma pena não ter o cabo revestido em nylon. Falando em ergonomia, daremos nota 4 de 5. Um bom projeto ergonômico com um bom posicionamento de botões, porém inadequado para os canhotos. Se tratando de funções, receberá nota 3 de 5. O M400 tem incrementos de DPI, porém com valores fixos e não apresenta teclas programáveis. E por fim, no quesito responsividade, daremos nota 3 de 5. Embora os botões respondam bem, o rolamento do scroll não transmite uma sensação de precisão, podendo ser melhorado em revisões futuras pela fabricante. Nossa pontuação média para o mouse Zalman M400 é de 3.6 dentro de sua categoria de mouses cabeados de baixo custo. Fiquei realmente surpreso com a qualidade acima da média para um mouse com um preço tão baixo. A fabricante Zalman conseguiu fazer um bom produto e torná-lo acessível para os usuários que desejam adquirir um mouse de entrada para o segmento gamer. Se você deseja economizar uma grana e começar com equipamentos mais modestos, o M400 é uma excelente pedida e com certeza o deixará muito satisfeito. Este mouse e muitos outros produtos da Zalman você encontra na UOS. Então se você se interessou por este produto, acesse www.waz.com.br Lá tem uma série de produtos para quem é fanático por tecnologia. Mas antes me conte aqui, gostou deste review? Então escreva nos comentários deste vídeo o que você achou de mais interessante. Dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, mas deixo meu grande abraço para você. Tchau, tchau!